Chamada Poetas, despertai enquanto é tempo Antes que a poesia do mundo vá-se embora Antes que caia sobre o homem um peso insuportável Vinde correndo cantar o vosso canto de amor Para que as crianças não sucumbam Vinde com a vossa poesia socorrer as mulheres Para que elas não caiam em desespero Vinde, poetas, pois vós conheceis o segredo da vida Lamento Estou ouvindo um lamento que não sei de onde vem Sei que é lamento do homem, talvez do fundo do mundo O fundo do mundo, onde é? Quem sabe para me dizer? Esse lamento é do homem, de deuses é que ele não é Que cor esse homem tem? Sei que é lamento do homem, mas não sei de onde vem Vem, ó Maria Santana, lamento do homem escutar Meu canto de guerra Eu canto na guerra, como cantei na paz Pois o meu poema é universal É o homem que sofre, o homem que geme É o lamento do povo oprimido, da gente sem pão É o gemido, de todas as raças, de todos os homens É o poema da multidão Salve Salve os que amam a vida, sem ter medo da morte Salve os que amam a liberdade, sem ter medo de prisões e fuzilamentos Porque a história continua, devagar e sempre Como diz um negro velho, meu vizinho Amor, amor, sempre amor Quando um amor no peito morre, outro amor no peito nasce Coração de poeta é terra boa pra plantar o amor Não existe amor passado, todo amor é presente Quem nasceu pra amar, vive amando todo dia Hoje ama a Josefa, amanhã ama a Maria Mas tem amor todo dia Todo amor é de agora Não existe amor futuro Viva a rapaziada da canela suja A minha alma nasceu africana Aprendi a amar com as águas do rio Compus meus poemas com o povo na rua Com o povo na rua cantei e dancei Vem, Mariana, teu poeta te chama Margarida, não fujas de mim Amanhã, ó Maria, terei um jardim Com flores de ouro pra te ofertar A lua veio ontem, ó doce iracema Cantando pra mim poema de amor Na noite de ano eu vi Iemanjá Em beijos e abraços na beira do mar Ontem a folia entrou lá em casa Cantou, dançou pro molengo poeta Eu vi um palhaço mais poeta que eu Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor Viva a rapaziada da canela suja Interrogação Último poema Quando pararei de amar com intensidade Quando deixarei de me perder Aos seres e as coisas Quando me livrarei de mim Do que sou, do que quero, do que penso Quando deixarei de prantear No dia em que eu deixar de ser eu No dia em que eu perder a consciência Do mundo que idealizei Nesse dia Eu sorrirei sem saber do que sorriu Tem gente com fome Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Piii E estação de Caxias De novo a correr De novo a dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Vigário Geral Lucas Cordovil Brás de Pina Penha Circular Estação da Pen Olaria Ramos Bom sucesso Carlos Chagas Triagem Mauá Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Tantas caras tristes Querendo chegar em algum destino Em algum lugar Trem sujo da Leopoldina Correndo, correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Só nas estações Quando vai parando Lentamente Começa a dizer Se tem gente com fome Dai de comer Se tem gente com fome Dai de comer Mas todo o freio de ar Todo autoritário Manda o trem calar Amanhã será melhor Nas manhãs de sol O trabalhador sai para trabalhar Nas manhãs chuvosas O trabalhador sai para trabalhar É a natureza E o trabalhador Sempre a trabalhar Que constrói o mundo Que constrói a vida Sempre a trabalhar Quais as esperanças do trabalhador? Não posso dizer Ele dá tudo Nada ele tem Quais as esperanças do trabalhador? Pelos campos Pelas fábricas Estou sempre a perguntar Quais as esperanças do trabalhador? Nas zonas miseráveis Eu fico a perguntar Quais as esperanças do trabalhador? Nos hospitais Nas cadeias Eu fico a meditar Quais as esperanças do trabalhador? Toda forma de ritmo Toda forma de canto Sempre a mesma pergunta Quais as esperanças do trabalhador? O trabalhador O trabalhador